As unidades da Polícia Civil e da Polícia Militar realizaram um último encontro antes de seguir para os alvos em Clevelândia, na operação denominada Retomada, no anfiteatro da Delegacia da Mulher em Pato Branco. Com o apoio do helicóptero da Polícia Civil do Paraná, equipes por terra envolvendo 50 policiais, entre civis e militares, cumpriram as ações determinadas pela operação retomada no município. Após a finalização da operação policial no município de Clevelândia, o doutor Helder Lauria, delegado-chefe da área da 5ª Subdivisão Policial, falou sobre os resultados da operação em entrevista coletiva. Essa operação que cumpriu sete mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva. Durante as buscas foram localizadas armas, duas armas que geraram duas prisões em flagrante por posse de arma de fogo e também uma certa porção de maconha que foi encaminhada para a TECIP como usuário. Os alvos da preventiva foram localizados? Um foi localizado e preso, o outro não conseguimos localizar e se encontra foragido. Os 50 policiais envolvidos na operação retomada foram oriundos da Polícia Militar, Terceiro BPM, Polícia Civil nas unidades do DENARC, NOC e equipes de reforço da 14ª SDP de Guarapuava, 19ª SDP de Francisco Beltrão e o Grupo GOA, Grupo de Operações Aéreas da Polícia Civil com o apoio do helicóptero.